Vem! Fiz bem em vestir os calções! Isto é... sublime! Não acredito que a Ladybug e o Gato Noir apareçam para nos salvar! Não consegues convencer a tua mãe a voltar para trás, Max? Veja as notícias! Um satélite de observação tirou estas fotografias há pouco Por isso perdi o contacto com o meu Akuma Está fora de alcance Há outro problema A turma do Adrian está neste comboio e ele consta da lista de passageiros Está no espaço e não posso fazer nada A Ladybug e o Gato Noir vão salvá-lo Esperar que os meus inimigos salvem o meu filho? Que ironia! Mãe! Max! Estás a ver isto? Sou a Star Train! Tens de levar-nos de volta para a Terra! Vais para o espaço quando passares nos testes! O que? Agora que tens 100% de hipóteses de viajar pelo Universo Entra a funcionamento comigo? Não é fantástico! Temos de entrar na cabina para controlar o comboio e sermos nós a levá-lo para trás E como é que pretendes vencer o supervilã? Nenhum de nós tem superpoderes! Não, mas tem uma super-heroína convosco! Temos duas coisas a favor O elemento surpresa e o facto de sermos muitos Bem visto, Marinette Onde é que pensam que vai? Não era melhor sentar-se calma? Não quero que ninguém se magoe Por isso vão para os vossos lugares e apreciem a vista Não há sossego para a Ladybug? Ninguém me transcorre a mim! Há! Ladybug? Mas como é que vieste? Por teletransporte, cortesia do Miraculous do Cavalo E tu? Eu já vinha no comboio Uma sorte, hein? É o que dizem dos gatos pretos Ninguém pode saber que eras um dos passageiros O comboio tem centenas de passageiros Eu era um entre muitos Pois, tens razão Vamos parar este comboio Por que não usas o Miraculous do Cavalo para transportares para a Terra? Seria inútil Ela faria o comboio descolar de novo Temos de apanhar o Akuma primeiro Mas se o apanhamos aqui no espaço Vamos ficar congelados e sem ar, não é? Por isso temos de chegar à Star Train Capturar o Akuma E voltar para a Terra Tudo ao mesmo tempo Ladybug? Gatua? Estiveram no comboio o tempo todo? Claro que não Teletransportámonos usando um Miraculous especial Agora é connosco Leve toda a gente para a parte de trás do comboio, por favor Com certeza Venham todos comigo para a parte de trás do comboio Espero que se tenham lembrado de trazer o meu Miraculous Ah, na verdade... Nós não sabíamos que estavas aqui Senão tinha-me o trazido, claro Tchau